Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo Dias Rosa, tudo bem com vocês? Estou vindo do Mato Grosso, da cidade de Rondonópolis, estou voltando para a minha cidade, que é Aracaju, em Sergipe. E aproveitando a conexão, eu estava justamente ministrando aula no MBA sobre Simples Nacional, que é uma das modalidades de tributação das empresas, micro e pequenas empresas. E recentemente, na semana passada, houve uma resolução do Comitê Gestor, que é o comitê que faz parte, o comitê que faz algumas legislações, algumas normas do Simples Nacional, e foi que saiu a resolução do Comitê Gestor número 148. Então, a resolução 148, e o que é que essa resolução diz? Ela começou a colocar uma atividade no MIC Empreendedor Individual, que é o famoso MEI, que é aquele que trabalha por conta própria, que pode ter até um funcionário, pode faturar até R$ 80 mil por ano, e tem alguns benefícios de redução de impostos. E essa atividade é justamente o quê? A atividade de motorista de aplicativo. Então, motorista de 199, Uber, entre outros, agora pode abrir seu CNPJ e fazer parte do MEI. Então, vai a dica para você, se você é motorista de aplicativo, você é contador, fique sabendo que tem essa nova atividade que pode fazer parte do MEI, e é uma das formas de estar legalizado, sair da informalidade e ter suas garantias, como a pensão por morte, a garantia de uma doença, e contribuir também já para a aposentaria com um valor bem reduzido. Então, vai a dica para vocês, qualquer coisa, nos acompanha nas redes sociais, Prof. Rodrigo Dias Rosa e Dias Rosa Consultoria. Valeu, um abração aí, até mais!